Olá a todos e a todas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esse vídeo explicativo que nós vamos hoje tratar um pouquinho do referencial do ensino médio para matemática e suas tecnologias. Eu sou a professora Lucimar, professora de matemática da Rede Público Estadual de Ensino do Estado e juntamente com os meus colegas redatores, também professores de matemática, elaboramos este texto que convidamos vocês a fazer uma leitura atenta e, posteriormente, façam suas contribuições. Precisamos muito da contribuição de vocês para que a gente tenha um texto que atenda a especificidade da sua escola, da sua rede e da sua comunidade. Então, esse é o primeiro texto, a primeira versão, e ela está ainda em construção. Por isso, precisamos da contribuição de todos vocês. Eu pontuei, neste vídeo, eu gostaria que vocês me acompanhassem, alguns pontos que tratei, que eu considerei relevantes ser mencionados. Porém, é necessário a leitura atenta de todo o documento para a contribuição de vocês, posteriormente. Então, vamos lá. Como eu disse, essa é a primeira versão do texto Matemática e Suas Tecnologias e está em construção e precisamos muito da contribuição de vocês. Então, esse texto, que é a Formação Geral Básica, ele tem por objetivo, esse vídeo especificamente, apresentar a organização e os pressupostos do documento da Formação Geral Básica para a matemática e suas tecnologias. Então, esse vídeo, a gente vai apresentar os pressupostos que eu considerei importantes, que não poderiam deixar de ser mencionados, porém, como eu disse, precisa realmente de um estudo desse documento para contribuições. Qual a estrutura deste documento que vocês logo farão as suas contribuições? Então, nós temos lá, ele está subdividido em a área do conhecimento, matemática e suas tecnologias e seu papel formativo no novo ensino médio. Competências específicas da área, como direitos de aprendizagem e desenvolvimento para a formação integral. Processos de avaliação, a área de matemática e suas tecnologias. A matemática como componente curricular e sua organização curricular. Os fundamentos teóricos e metodológicos. Os encaminhamentos metodológicos. E, por último, nós trouxemos as referências. Então, eu vou tratar um pouquinho de cada desses temas rapidamente, porque o nosso tempo também não é tão longo, mas eu gostaria de fazer o convite mesmo para a leitura atenta do documento, um estudo. Seguindo lá, então. O primeiro tópico, que é a área de conhecimento, matemática e suas tecnologias, seu papel formativo no ensino médio. Então, nós, juntamente com os redatores, nós trouxemos os princípios orientadores do currículo da área de matemática e suas tecnologias. Nós trouxemos os pressupostos teóricos e metodológicos da área para promover a autonomia dos jovens na construção de projetos de vida. Então, nós trouxemos uma longa discussão no texto sobre esses princípios, sobre esses pressupostos e, apontando logo na sequência, como se dará esse desenvolvimento dentro do componente. Nós trouxemos também uma discussão de uma formação integral, levando em consideração tanto a dimensão social, pessoal e profissional desse jovem que está no ensino médio neste momento. Trouxemos também uma discussão do papel da matemática na formação integral dos estudantes. mencionamos bastante a questão da tecnologia. É muito importante, nesse processo no ensino médio, a questão da tecnologia. Ela está tão presente no componente de matemática que ela aparece no nome da própria área. Então, assim, no ensino fundamental, a gente tinha apenas matemática. Essa aqui é a tecnologia, ela aparece, inclusive as digitais, ela aparece no próprio nome. Por isso que nós trouxemos encaminhamentos metodológicos, encaminhamentos teóricos para tratar da tecnologia dentro da área de matemática. Quando a gente fala em pressupostos teóricos e metodológicos para a área de matemática, para o componente de matemática, é muito importante a gente tratar da educação matemática. São os estudos do campo de pesquisa da educação matemática que vai orientar o professor, ou que orienta o professor na sua prática pedagógica. Então, é importante a gente discutir um pouquinho, entender um pouquinho o que estuda a educação matemática e, a partir daí, a gente levar para a nossa sala de aula. Como eu coloquei para vocês, a matemática na base nacional comum curricular é a única área que ela possui apenas um componente. Todas as outras áreas existem, elas são integradas com outros componentes. A matemática, ela é área e, ao mesmo tempo, ela é componente. Isso não quer dizer que a matemática tenha que ser trabalhada isoladamente das demais áreas. Quando nós falamos em desenvolvimento integral, nós não podemos olhar a matemática como algo isolado. Nós precisamos trabalhar também de modo integrado com as demais áreas e demais componentes. Aí, nesse texto também, foi muito importante a gente trazer uma articulação entre o referencial do ensino fundamental e do ensino médio. Nada é, no ensino médio, por acaso, isolado. Então, a gente teve que trazer, a gente trabalha de uma forma progressiva os conhecimentos matemáticos e, por isso, tem muito forte essa questão da articulação com já os conhecimentos e o próprio referencial do ensino fundamental. Continuando, o tópico 2 do texto, lembrando, gente, que o texto, como ele está em construção, nós colocamos mais ou menos nessa ordem, não quer dizer que isso vai, é um texto final, definitivo. Nós estamos construindo e, por isso, nós estamos convidando vocês, eu estou reforçando bastante essa questão, para que a gente tenha um texto, de fato, que atenda a minha escola, que atenda a minha rede e atenda, caso, o sistema como um todo. Então, esse texto, a gente explicita as competências gerais, as específicas e as habilidades da área de matemática e suas tecnologias. Então, nós trouxemos uma articulação com as competências gerais da base nacional comum curricular e um currículo a partir de competenciabilidade. Isso está muito forte nessa parte do texto. E nós apresentamos aqui um quadro onde a gente relaciona as competências específicas. Então, na matemática e suas tecnologias, nós temos cinco competências específicas, das quais nós temos uma sequência de habilidades para ser desenvolvidas durante o período do ensino médio. E das habilidades desdobras em objetos de conhecimento. O fato da gente trazer esse quadro de uma forma linear, competência 1, habilidades, não quer dizer que precisam ser desenvolvidas de forma isolada. Então, além da gente descrever cada uma das competências, nós orientamos para que elas sejam desenvolvidas na sala de aula de forma articulada. Assim como... O objetivo é o quê? É atingir, no final, as competências gerais da base, que nós conhecemos que são 10, de forma resumida, eu apresentei aqui. Não irei lê-las, mas elas estão aqui. O objetivo é, ao final, atingir as competências gerais, mas elas não devem ser desenvolvidas isoladamente lá na sala de aula. No tópico 3, nós buscamos tratar um pouquinho dos processos de avaliação na área de matemática e suas tecnologias. Então, a gente faz uma discussão da avaliação da aprendizagem, considerando não só o conteúdo matemático, mas também as competências para se atingir tal conhecimento. Porque, assim, não adianta eu avaliar somente o conteúdo. Para que eu desenvolva o conteúdo, eu preciso de algumas habilidades para que eu atinja esse conhecimento. Então, por isso que eu coloquei, assim, avalia-se em matemática mais do que o conteúdo, mas os processos que levam a saber esse conteúdo. Senão, eu torno-se algoritmo por algoritmo. Então, as habilidades que a gente está colocando são os caminhos para se atingir o conhecimento matemático. Então, assim, a gente diz que ela é um meio, ela permite a formação integral, ela subsidia o processo de ensino-aprendizagem, ela é um ato reflexivo. Tem várias questões que a gente pode tratar aqui, que a gente traz no texto, sobre a importância da matemática, não só dentro da área, a partir das competências e habilidades, mas dentro do campo de pesquisa de educação matemática, que é onde a gente balizou todo o conhecimento para ser desenvolvido em sala de aula. A avaliação como processo formativo, é uma questão que a gente discutiu também, e o papel do professor. Em todos os momentos, processo de avaliação, o desenvolvimento da área, o desenvolvimento de competenciabilidade, é imprescindível o papel do professor. Reforçamos várias vezes a importância do professor no processo de ensino-aprendizagem, no processo de avaliação, para que a gente tenha, sim, essa formação integral que a gente vem falando no texto. O tópico 4 trata da matemática como componente curricular. Eu coloquei no primeiro slide, falei que a matemática é componente, ele é área, e aqui a gente especifica matemática enquanto componente. Então, a matemática como componente curricular, a concepção da matemática, trazendo a importância do papel social da matemática, à medida que eu estou aplicando na realidade esse conhecimento matemático, eu estou formando esse aluno matematicamente, para que ele desenvolva, resolva seus problemas, ou resolva os problemas dentro da escola, fora da escola. Eu estou desenvolvendo socialmente essa matemática. Trouxemos nesse tópico também os aspectos históricos e legais dos currículos de matemática. As legislações obrigatórias que tratam dos temas contemporâneos, a todos os momentos, a gente fala dessas questões. É importante considerar as legislações obrigatórias, como educação para trans, direitos humanos e outras legislações, como ser tratadas dentro da disciplina, dentro do componente de matemática. Veja, legislações obrigatórias, elas não são necessariamente conteúdos de matemática, mas perpassam por todo o conhecimento matemático. Então, no desenvolvimento dos nossos conteúdos, por meio de contextualização e interdisciplinaridade, podemos trazer e discutir esse tema dentro do componente matemática. Trouxemos também uma discussão que esse texto precisa atender à especificidade de cada estudante, de cada escola e da regionalidade do Estado do Paraná e as diferentes modalidades. De novo, eu destaco o papel do professor, para que a gente possa desenvolver o conteúdo matemático por meio de competenciabilidade, os objetos de conhecimento. Eu preciso, novamente, chamar a atenção aqui da importância do papel do professor nesse processo. Continuando aqui, então, nós trouxemos os fundamentos teóricos e metodológicos. De novo, eu coloquei para vocês que, para a gente tratar do conhecimento matemático em sala de aula, a gente traz como pressupostos teóricos nos conhecimentos da área de pesquisa da educação matemática, que trata do ensino, da aprendizagem e do conhecimento matemático de forma articulada. Então, não adianta só ter o conhecimento matemático, eu preciso lidar com esse conhecimento de forma efetiva, tanto dentro da escola como fora. Então, eu preciso que a aprendizagem, de fato, aconteça. E eu preciso também desenvolver, além de conhecimento matemático, processos para que eu possa resolver problemas, para que eu possa investigar matematicamente, para que eu possa aplicar fora do meu espaço de sala de aula e do componente curricular. Trouxemos as unidades temáticas. Então, números e álgebras, que são as unidades temáticas, as geometrias, grandezas e medidas, de tratamento da informação. É o que eu quero chamar a atenção um pouquinho por essa... Se a gente observar a base, a base traz como unidades temáticas, números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. No referencial, nós, juntamente com os redatores, nós optamos por trazer, juntamente, números e álgebra, assim para também com a relação do ensino fundamental. Geometrias, grandezas e medidas e tratamento da informação. Então, nós mudamos, em termos apenas de nomenclatura, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. Mas, para fazer uma relação, uma articulação com o ensino fundamental, nós optamos também, no ensino médio, trabalhar com essas unidades temáticas. seguindo na ordem aqui. Então, nos fundamentos teóricos e metodológicos, a gente discutir o ensino, a aprendizagem, o conhecimento matemático, por meio de pesquisas do campo da educação matemática, nós trouxemos também um quadro em que a gente articula a unidade temática, as habilidades a serem desenvolvidas nessa unidade temática, e os objetos de conhecimento, e, propriamente, os conteúdos. Então, aqui a gente trouxe um exemplo. Trouxemos um quadro, vocês vão ter um quadro dessa maneira, números reais, depois um quadro de geometrias, depois um quadro de tratamento da informação, depois de grandeza e medidas. Então, para cada quadro, a gente trouxe ali as habilidades relacionadas a essa unidade, os objetos de conhecimento, que são os conteúdos essenciais que precisam ser desenvolvidos para atingir essa habilidade, e esses objetos de conhecimento derivam em conteúdos, ou seja, os conteúdos específicos são derivados dos objetos de conhecimento. Por exemplo, então, vamos citar lá funções. Então, eu tenho como objeto de conhecimento as funções, e como conteúdo, eu posso citar noção de função, função polinomial do primeiro grau, gráfico de uma função, etc. Então, a gente trouxe essa forma, esse quadro para cada unidade temática. Mais uma vez, eu ressalto a importância da articulação. O fato de termos um quadro em que a gente traz, de forma linear, essas questões, não quer dizer que precisam ser trabalhadas também isoladamente. Por isso, a gente trouxe ao lado aqui uma articulação entre os conteúdos. Eu preciso articular os conteúdos para que eu possa atingir um conhecimento e esse conhecimento ter maior significado para o meu aluno lá na ponta. Porque, às vezes, quando a gente trabalha isoladamente, ele não percebe essa relação com o seu dia a dia, com o seu contexto. Então, é importante esse trabalho articulado e trazer situações, problemas sempre presentes nas aulas. continuando aqui os encaminhamentos metodológicos. Então, como encaminhamentos metodológicos, nós citamos a resolução de problemas, a investigação matemática, a modelagem matemática, a etnomatemática, a história da matemática, as metodologias ativas. Mais uma vez, nós citamos elas e colocamos entre outras. São muitas possibilidades que o professor tem, novamente, o papel do professor nesse trabalho de trabalhar com diversas metodologias e encaminhamentos para a sala de aula. Às vezes, um aluno não consegue entender por meio de resolução de problemas, ele vai usar a modelagem matemática ou ele vai usar a etnomatemática e assim por diante. Então, é importante que a gente trabalhe, conheça de forma teórica e como eu vou desenvolver na ponta esses encaminhamentos com os meus alunos. E trouxemos aqui os recursos didáticos. Novamente, eu coloquei a questão da articulação. Eu não trabalho isoladamente resolução de problema. Resolução de problema não é um conteúdo matemático, ele é apenas um encaminhamento metodológico. Mas, ao mesmo tempo que eu estiver utilizando uma resolução de problemas, eu posso também trabalhar com a investigação matemática. Não são isoladas as metodologias ou os encaminhamentos metodológicos. Então, eu posso articular essa questão. Eu trouxe novamente aqui a tecnologia nesse ponto, porque a tecnologia apontada aqui, ela aparece tanto como recurso, como método. Quando que ela é um método? No texto, a gente esclarece isso. Ela é um método quando, a partir dela, eu consigo propor problemas em que vai levar os alunos a resolvê-lo, encontrar uma solução ou caminhos ou uma discussão dele. Nem sempre, se a gente pensar nas outras áreas, talvez nós não podemos resolver problemas, nós podemos discutir as problematizações, podemos ter problematizações. Então, a tecnologia no texto de matemática, ela aparece como dois pontos, tanto como metodologia, como também ela aparece como recurso didático. É muito forte a questão da tecnologia, do uso da tecnologia. A gente está falando de pensamento computacional no componente matemática. Então, a tecnologia, ela está muito presente em todas as atividades ou na maioria das atividades do ensino da matemática. Por fim, esse texto, esse vídeo, então, ele apontou alguns pontos que eu considerei, como eu disse lá no início, relevantes a ser mencionados, porém, é preciso uma leitura atenta de cada um de vocês, professor. Então, nós convidamos vocês para que faça essa leitura atenta e contribua conosco para que a gente tenha um documento que, de fato, atenda a sua escola, atenda o seu município, atenda a regionalidade ali da sua escola, atenda a sua rede. Então, nós estamos convidando vocês para que vocês façam a leitura, que vocês contribuam, que vocês critiquem, que vocês façam sugestões, para que a gente possa, coletivamente, construir um documento que, de fato, atenda a sua escola. Bem, eu finalizo aqui, apresentando, colocando para vocês os nomes também dos redatores. Neste momento, então, eu tenho ali o professor Abimael, a professora Cátia, a Jaqueline, a professora Najara, que participou do primeiro ano, e o professor Fernando, que participou também do primeiro ano. Então, nós construímos esse texto com base nas nossas leituras. Tivemos alguns pareceres já desse documento. E, a partir desses pareceres da rede, nós melhoramos o documento. E é isso que nós queremos. Nós queremos melhorar ainda mais esse documento. Por isso, nós estamos contando com vocês. Eu agradeço. espero ter ajudado na compreensão desse texto. Obrigada.